Muitos de vocês se perguntam, o que eu posso dar além da razão para o meu cachorrinho? O que eu posso oferecer para ele sem o risco de ele passar mal, de ficar doente? Nesse vídeo, mamães e papais, eu vou compartilhar o que você pode oferecer além da razão para o seu cachorrinho de forma segura e que ele vai amar. Além de tudo, vai fazer super bem para a saúde dele, que isso é muito importante, não é mesmo? Porque já imaginou você comer a mesma comida todos os dias da sua vida, o que não vai fazer com o seu organismo? Também é por isso que muitos cachorrinhos ficam enjoados da razão, não é? Então fique comigo o vídeo todo que eu vou te explicar o que pode comer, como oferecer esses alimentos e qual quantidade oferecer. Bora lá com as dicas! É claro que para esse tema nos acompanha a fofinha da Lupita, mamães e papais, para conversar com vocês. Esse tema que me perguntam muito sobre, Ivana, o que eu posso oferecer para o meu cachorrinho além da razão? Praticamente, mamães e papais, vocês podem oferecer tudo. Mas o que é tudo? Vocês podem oferecer proteínas, que é o principal, na verdade, porque caem são seres carnívoros oportunistas, mamães e papais. Por que oportunistas? Porque eles também comeriam a natureza, frutas, hortaliças, raízes, hierbas. Então, mamães e papais, eles podem comer praticamente tudo. Claro que eles não vão comer do mesmo jeito que a gente come, não é? Eles não podem comer e não devem comer comida temperada, pois tem alguns alimentos proibidos aí que fazem mal para eles. Por exemplo, a cebola. A cebola causa anemia no cachorro, então você não pode oferecer cebola de jeito nenhum. O alho, mamães e papais, dentro da alimentação natural, pode ser oferecido, mas tem uma forma certa de oferecer, uma quantidade certa de oferecer. Por isso, eu vou te falar que se você não sabe sobre alimentação natural, é melhor você arriscar da lista de uma vez, porque pode fazer mal para seu cachorro também se você não souber oferecer de forma certa. Então, alho, cebola, risca e dá listinha. Uvas e uvas passas também risca da lista, causam insuficiência renal. Não importa se é com ou sem sementes, não pode oferecer uva para seu cachorro, ok? E açaí, e daí, mamães e papais, está praticamente tudo liberado para seus cachorrinhos. Que proteínas você pode oferecer? Você pode oferecer porco, você pode oferecer frango, boi, você pode oferecer raga, você pode oferecer peixes, camarão, isso mesmo. Podem comer tudo isso, mamães e papais, de frutas, todas são liberadas, inclusive as cítricas, porque, na verdade, é o mito, o pH dos cães é muito mais ácido que as frutas, mamães e papais. O pH do estômago dos cães está feito para desfazer ossos. Então, o que poderia fazer uma fruta como o abacaxi, que fala, ah, não pode dar porque é muito ácido. Claro que tem alimentos que os cachorros não vão aceitar bem, e já vou falar para vocês sobre isso um pouquinho mais para frente, então fica aqui, que isso é muito importante. Então, frutas, praticamente, são todas as que são liberadas. Só vou fazer algumas observações de algumas frutas mais comuns que a gente tem em casa. Por exemplo, amassar, amassar uma fruta liberada que você pode oferecer, mas sem sementes e miolo, porque eles fazem mal para a saúde do seu cachorrinho, ok? Melancias e sementes também, a manga sem o caroço. Essas são as frutas mais frequentes que a gente tem em casa. Procure tirar os caroços e as sementes das frutas, ok? E daí, estão todas liberadas, sempre com moderação. Vegetais. Vegetais, mamães e papais, podem oferecer chuchu, abogrinha, beterraba, bagem, cenoura, assim. Podem oferecer praticamente tudo. Eu vou explicar para vocês como que oferecem as frutas. Obviamente, oferecem in natura, mamães e papais, naturais. Quando você for oferecer uma proteína ou um vegetal, por exemplo, você pode oferecer, fazer ao vapor e oferecer sempre sem sal e sem tempero. Você pode fazer grelhado. Os vegetais, você pode oferecer cruz, ok? Se for oferecer cruz, por exemplo, a cenoura, para ele ficar roendo, que isso é muito bom para os dentes. Você pode colocar um pouquinho no congelador para ficar durinho e ficar roendo. Tem problema, pode oferecer, mas se for oferecer como petisco, prefira triturar para que o organismo dele consiga digerir melhor aquele vegetal. Ok? Então, o vegetal pode ser ao vapor, grelhado, asado. Igual que as proteínas, ao vapor, grelhado, asado, na água, sem sal e sem temperos, frutas naturais, ok? Carboidratos. Podem comer arroz, pode, mas prefira o arroz integral ou arroz parbolizado, arroz branco. É de mais difícil digestão para eles. Inclusive, tente não oferecer tantos grãos, porque eles são carnívoros, né? Então, prefira raízes. Quais raízes? Batata doce, inhame, batata varoa. Todas essas raízes vão ser muito boas para eles, né? A mandioca. Você pode oferecer sempre bem cozidos. Essas raízes, mamas e papas, têm que oferecer bem cozidos mesmo, ok? Você vai oferecer como petisco. Lembre-se que petisco não deve ultrapassar o 10% da alimentação do seu cachorro. O que significa isso, Ivana? Por exemplo, se ele come 200 gramas de ração ao dia, você só pode oferecer 20 gramas, deve oferecer 20 gramas de algum desses alimentos que eu acabei de mencionar ao dia para seu cachorro entre as refeições como petisco. Ah, Ivana, eu posso misturar um pouquinho na ração. Não seria o ideal, mas eu sei que tem cachorrinhos que não comem a ração pura. Você pode até misturar, mamas e papas, mas sempre prefiro misturar proteínas, porque as rações têm deficiência de proteínas. Sempre tem mais carboidrato, mais vegetais, mais tudo que é proteína. Se eles são carnívoros, você pode ir agora mesmo para ler o rótulo da ração e ver que não é mentira o que eu estou falando. Então, se você for misturar alguma coisa na ração do seu cachorro, prefira que seja uma proteína. Se é um alimento novo, mamas e papas, que você vai oferecer por primeira vez, por exemplo, ah, eu vou oferecer ovo por primeira vez, ofereça um pedacinho bem pequeno, assim, um quadrinho bem pequeno para ver como que vai reagir o organismo do seu cachorro àquele alimento por pelo menos três dias seguidos. Observe como que vão sair as feces, se não vai ter aí alguma alergia, né, porque tem casos que são alérgicos ao frango, cenoura, ao porco, ao boi. Então, você precisa introduzir aos poucos os alimentos, observar, aceitou bem, beleza. Então, você vai oferecendo outro e assim vai. Então, mamas e papais, como vocês podem ver, eles podem comer praticamente tudo. Isso vai fazer muito bem para a saúde do seu cachorrinho, ter alimento natural no organismo dele vai fazer muito, muito bem mesmo e ele vai ficar mais lindo e maravilhoso, saudável em todos os âmbitos da vida dele. Nos vemos no próximo vídeo.